E gente, vamos falar agora um pouco da violência, só que a violência em Arasatuba, um balanço da Polícia Civil, mostra quais as regiões mais perigosas da cidade e que mais tiveram casos de roubos e furtos em 2018. Acompanhem comigo no ar. São quase 200 mil habitantes e até então uma cidade considerada calma para se viver. Mas a sensação de segurança não é igual em todas as regiões da cidade. Quem vive na Zona Norte está preocupado. A gente não pode ficar com nenhum calor, sentar na frente, ficar com as crianças, andar com o celular na mão, viver com a casa trancada. A torta direita, você está vendo o povo, está roubando o celular. Você anda na rua com o celular, o povo pega, passa, pega. Os números são claros e mostram a quantidade exata de crimes registrados por cada área, que totalizam mais de 2 mil furtos e 325 roubos. Mas reparem, a área atendida pelo terceiro distrito policial, que abrange mais de 42 bairros da cidade, a maioria da Zona Norte, é o que apresenta o maior número. Só neste ano foram mais de 700 furtos registrados e 110 roubos. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, foi uma das vítimas dos bandidos. A casa dele foi invadida durante uma viagem no mês passado. Na hora que chegamos, percebemos que o portão da frente, o cadeado tinha sido estourado. Aí adentramos dentro da casa, a janela do fundo estava estourada também. E na hora que abrimos a porta, reparamos que foi subtraído uma televisão de 55 polegadas, uma caixa de som, um rádio e um pichão de gás. Conviver com o medo foi o que restou para o aposentado de 59 anos, que agora, aos poucos, tenta superar o que aconteceu. Agora vou colocar grade nas portas, vou colocar outro portão, reforçar mais a fechadura de casa e colocar um alarme também. Houve um aumento nessa região, isso a gente considera que seja sazonal. Então, quando aumenta numa determinada região, nós mobilizamos o policiamento para atender aquela região específica. Nós estamos aqui numa sala de situação nossa, essa sala me indica onde é que está ocorrendo o maior número de furtos e de roubos. Com isso, eu planejo o deslocamento das viaturas. Então, aumentou nessa região, com certeza, no próximo análise, vai diminuir, porque o policiamento vai ser voltado para essa região. Na verdade, o policiamento tem que ficar em toda a cidade justamente para evitar que a criminalidade aconteça, não só intensificando esses locais com maior ação.